Doce de alta a baixa em duas partes, a terra tremeu e as pedras se partirão. Os túmulos se abrirão e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitarão. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, os túmulos apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram, Ele é o mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Palavra da vossa, Senhor. Palavra da salvação.